Uma mulher que caminhava por uma rua no bairro Carandá, na região oeste de Três Lagos, acabou sendo esfaqueada por um ladrão durante uma tentativa de assalto. Alfredo Neto. Na tarde de ontem, quarta-feira, uma mulher de 26 anos caminhava pela rua Abílio Siqueira Campos, no bairro Jardim Carandá, zona oeste de Três Lagos, quando foi abordada por um ladrão. O homem, armado com uma faca, anunciou o assalto e exigiu o celular e a carteira da vítima. A mulher contou que teria saído para ir na casa de uma colega e que não estaria carregando nada de valor. Conformado com isso, o ladrão passou a revistar a mulher. Não encontrando o celular nem a carteira para roubar, o ladrão começou a agredir a mulher e falar vários palavrões para ela, como se fosse culpa dela não ter nada o que ele roubar. Depois de agredir a mulher, o ladrão saiu correndo. A vítima, assustada, tentou correr pedindo por socorro e não percebeu que estava esfaqueada. A mulher, que estava ensanguentada, recebeu ajuda de populares que chamaram o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levou a vítima para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Na UPA, a Polícia Militar foi chamada e, em conversa com a vítima, descobriram que a mulher teria recebido três golpes de faca, duas no ombro esquerdo e uma no bispo esquerdo. A mulher está fora de perigo, em observação médica e, após receber os pontos, alta para poder se recuperar em casa e, assim que melhorar, prestar depoimento na terceira delegacia de Polícia Civil. Informações sobre a característica do bandido não foram divulgadas. A SIG, Setor de Indivindicações Gerais da Polícia Civil, e também a terceira DP, já estão num caso para tentar descobrir quem é esse marginal e levá-lo para trás das grades, antes que ele faça outra vítima, a qual ele tente roubar e, é claro, não encontre o que levar do trabalhador, do cidadão de bem. A SIG, Setor de Indivindicações Gerais da Polícia Civil